Música Fala rapazes da beleza Beleza, um vídeo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui novamente com Minecraft Murder Que vocês gostaram bastante ontem galera E aí o cara saiu, o Luiz saiu, eu achei que era o Luiz227 Nossa, já ia falar, nossa senhora é o Luiz, mas não é não Bom, vocês gostaram bastante, então se vocês curtem e querem mais galera Por favor, não esqueça de avaliar daí já com o seu like Quem falou aí, o Faial bolado, um salve aí pra ele né Então beleza, beleza, vamos lá Opa, vamos pegar esse negocinho aqui Esse mapa é meio, meio estranho cara Ele é meio estranho, ele é meio, sei lá, meio quebrado parece né Mano, eu acho que o Homem-Aranha é o assassino Eu acho que o Homem-Aranha é o assassino Não, cuidado, ai não, cuidado Cuidado, foge Ah, mano Ah, mano, o cara matou eu, matou o inscrito Matou todo mundo Ah, mano, que filho da mãe, mano Que filho da mãe, mano Que filha da mãe Quem que era o cara? Era esse? Era esse que matou? Não, não era não Era aquele ali ó, esse filho da mãe aqui ó Esse filho da mãe aqui Que tipo de pessoa que mata assim Nossa senhora Beleza, né Bom Galerinha, eu vou entrar em uma nova partida aqui né Porque esse mapa aqui Meu Deus do céu Esse mapa aqui acho que é o pior de todos do mundo O pior de todos do mundo, né velho Beleza então Bom, eu vou entrar aqui na nova partida E eu já volto Bom galerinha, voltei aqui E meu, agora que eu vi aqui Olha o que deu aqui no chat Seu voto conta com dois Porque eu sou youtuber Olha os youtubers ganhando vantagens no joguinho E esse cara aqui, cara E esse cara aqui, beleza Tá, vamos correr Oi, menininha, bonitinha Desculpem com você Tá, menininha Ai, ai, não Não Mano Tá me tirando, né velho Tá me tirando Tá me tirando Toda vez que eu elogio alguém A pessoa vai lá e me mata, mano Vai lá e me mata Não, não dá pra brincar nesse joguinho aqui não Não dá pra brincar nesse joguinho aqui não Não, não dá pra brincar não Eu espero que dessa vez agora ela não morra Ó, tá o MC brinquedo ali Tá o MC brinquedo ali O MC brinquedo é a zica É a zica do rolezinho Ai, tá me batendo Tá me batendo, beleza Olha Olha que era bonito Eita, eu não posso abrir não Mano, eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar aqui Guardado, mano Eu vou ficar aqui, mano Tá Kill the murderer You are the... Ah, eu tenho que matar Eu sou meio que o detetive, tá ligado, galera Eu sou meio que o detetive Então eu tenho que matar o murderer Eu tô com uma arma aqui Beleza Ai Beleza Eu tenho que descobrir, então Quem que é o assassino, né Esse cara aqui parece assassino, mano Calma Vamos investigando aqui Vamos investigando aqui Vamos dar uma olhadinha Quem é o Murr Não sei, cara Eu tô desconfiando desse cara aqui Eu vou ficar longe deles Eu vou ficar O Batman vai me assassinar Uou, 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 uou Uou, 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 uou Ai, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora, Herobrine Sai fora, Herobrine Você não é o assassino, não Herobrine é o assassino Calma, calma Tenho que descobrir, não tenho Tenho que descobrir quem que tá matando Ai The Murderer, o Dr. Reporter Eita Ah, mano Ah, mano Errou, o Wolf Errei Errei, mano Errei 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 E tinha um hater ali O cara tava me zoando Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano O haterzinho me zoou, mano Eu vou chorar Ele matou todo mundo, mano Ah, mano Ah, mano Ah, eu vou chorar Tem só mais três pessoas vivas Você falhou, Batman Agora o cara tem que ficar só vão, mano Nossa, olha onde ele tá, mano Olha onde ele tá Melhor lugar, velho Nossa, tomou Como que ele tomou aqui? Nossa, que filho Eu errei o tiro, mano Foi tudo culpa minha 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 Tá, aqui Bota que eu quero jogar Não Ah, vai então vai Vai nessa daqui também Nossa, velho Fiquei muito puto Eu errei o tiro, velho Tipo, você tinha um tiro, tá ligado? Nossa, eu errei, mano Que droga Que droga Nossa Ahn Wolf, anda comigo Eu tenho outras batalhas secretas Vamos lá, então Biluzitos Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos ver Nossa, um labirinto Lol Um labirinto, cara Cara, que legal Eu me sinto, tipo No Maze Runner Tá ligado? Nossa, que louco Esse mapa, velho Tá, eu sou inocente Tenho que ficar vivo Eu sou inocente Minha missão é só ficar vivo Tá ligado? Igual eu na terra Igual eu Se eu morrer É o Wolf Ah, mano Os caras começam a falar, mano Tipo Eu não sou nada, tá ligado? Mas Os caras ficam falando Nossa, tô tentando Tipo, sair desse labirinto gigante Aqui Encontrar alguém Aqui, aqui, aqui Ó, o Luigi E aí, galera E aí, galera E aí, galera E aí, galera Ô, o Luguinha Ô, o Luguinha Fake Ô, o Luguinha E aí, vê esse brinquedo Só porque o Luguinha Era funkeiro Só porque o Luguinha Era funkeiro Ah, mano Esse cara Que era o Luguin funkeiro, mano Era o Luguin funkeiro, mano O cara tem a skin do Luguin, tá ligado? Tem até os olhos do Luguin Só que o cabelo também se bilado Esse brinquedo, velho Que legal, velho Os caras são muito criativos, mano Meu Deus Olha o Luguin funkeiro de novo Olha o Luguin funkeiro de novo E aí, Luguin funkeiro? Kill the murder, guard the gun Kill the murder E aí, Luguin funkeiro, bom? Tira um print aí, Luguin funkeiro Ai, quem tá batendo em nós? Mano, esse coelho do mal Ele tem uma cara de que vai matar eu? Ele tem uma cara de que vai matar eu? Ah! Rolou um massacre O cara ganhou com alguns segundos Mano, ele matou aí o Luguin funkeiro, mano O Luguin funkeiro é zica, mano O Luguin funkeiro é zica, mano O Luguin funkeiro... Vai, a última A última agora Vai, a última Eu quero jogar no... Não pode ter isso daí também, vai Olha o Luguin funkeiro, mano Mano, essa é a melhor skin que eu... Eu vou falar pro Luguin que eu coloquei essa skin pra ele, mano Porque ela é muito boa, velho Na moral, mano Ai, cara do céu Tá, onde que eu tô agora? Tô numa ilha voadora Tá, vamos ver o que que eu vou ser Vamos ver o que que eu vou ser, mano Eu tô com mau procedimento que eu vou morrer rapidão Eu nunca fui um murderer, né, mano? Eu era inocente E aí, Luguin funkeiro E aí, Luguin funkeiro Bão? Bão? Não sei, não é nada, né? O que eu posso pegar? Não, não posso pegar Eu vou ficar aqui em cima, cara Aqui em cima eu sinto que eu vou ficar mais seguro aqui em cima Sinto que eu vou ficar mais... Sei lá Mais seguro aqui dentro Ai, ganhamos? Ó, ganhamos, ganhamos Nossa, os caras mataram o murderer É bom, galerinha É isso aí, então Eu espero que vocês tenham gostado E tenham gostado do Luguin funkeiro também O cara é engraçado, né, pra vocês que... Então, galera Se você gostou, já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue no Twitter No Snap, no Instagram, beleza? Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabem Deixem aquele likezão maroto aí embaixo Se vocês quiserem mais Minecraft Murder Aqui no canal E o coelho do mal carpent Vem aqui, cara Vem aqui Eu é inocente Stay alive Stay alive Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau 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 Tchau